Música E aí galerinha aqui quem fala é o Manu Kauê E hoje minha família estamos aqui em mais um desafio do Bad Wars É, como vocês gostaram tanto do ultimo vídeo, vocês deixaram quase 20 mil likes No desafio que a gente fez sem proteção na cama junto com a Monquês A galera curtiu pra caramba, eu li bastante comentários E eu decidi fazer mais desafio pra vocês Bom, o desafio de hoje foi feito pelo Felipe Aqui ó, vou deixar aqui ó, Felipe, Felipe aqui ó, 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 ó O Felipe falou assim, constrói um castelo no Bad Wars Então Felipe, como você pediu, está aqui lançado o desafio Pessoal, então faça igual o Felipe, porque ele é inscrito do canal Então se você não é inscrito, vai lá se inscrever, né Porque se você é inscrito, você aparece aqui no canal Você pode, né, ganhar muitas coisas que vão ser bem bacanas no futuro Então se inscreve no canal, que é muito importante E vamos tentar chegar neste vídeo a 15 mil likes A gente consegue galera, porque esse desafio vai ser difícil Fazer um castelo no Bad Wars é complicado Então, bora lá Bom galera, começamos aqui a nossa partida de Bad Wars Mas eu estou no time amarelo, né Então vamos ver se o time amarelo dá sorte pra gente começar a fazer o nosso querido castelo Ó, vamos falar qual que é a dificuldade de fazer um castelo Além de a gente precisar de muito, muito bloco Eu, eu já vou ir, não, peraí Eu já vou ir pro diamante lá pra gente já pegar É, alguns diamantes Porque a gente vai precisar de muito bloco Então, vamos precisar de bastante diamante Vocês vão entender porquê, eu já explico Mas como eu falei, a gente vai precisar de bastante bloco Pra poder subir o castelo E eu quero fazer um castelo meio que grande, tá Eu não quero fazer um castelo pequenininho, não Aqui é desafio, né Não vamos fazer um negócio pequeno Eu acho que vocês querem ver um mega castelo Como eu também quero ver Então vamos fazer um negócio épico É, vamos lá Já estou chegando perto do nosso diamante Vamos ver se alguém já está também perto dele Deixa eu dar uma olhadinha Sabe aquela olhadinha de lado? Então, estou dando aquela olhadinha de lado Ali, ó Maninho do verde está vindo Maninho do verde Então, isso complicou, né, galera Isso complicou Maninho do verde indo pra nossa ilha Complicou O que a gente pode fazer É fazer isso, ó Vocês já vão ver Né, já sabe, né TNT Pegar ali, espera ele ir pro Deixa ele fazer a ponte Fazer a ponte Acabou Nossa Meu Deus, o cara Tá, eu estou esperando ele fazer a ponte porque eu estou sem bloco Aí eu vou pra cima dele Vamos ver, vamos ver Ah, legal Nossa, não É Eu pulei um pouco errado Calma Eu pulei um pouco errado De fato A gente vai refazer essa parte De ir lá E tentar destruir Pelo que eu percebi ele não é muito bom Então, melhor pra gente Deixa eu pegar mais cinco aqui Ah, pronto E agora Vou deixar o resto aqui Tá, vamos lá É, o cara não é tão bom Eu que Eu que nobei aqui, né Deixa eu pegar mais diamante Boa Ahn Peraí Opa Nossa, espada de diamante Pula 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 Nossa, o cara não vai pular E aí Pula Eu quero que ele pula, galera Porque quem pula geralmente perde, né Então, tipo Ah, tô nem aí Falou 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 Pronto, galera Levamos A única pessoa que poderia atrapalhar a gente Então Agora A gente pode começar a fazer o castelo De fato É, eu dei aquela anobada no começo Mas Essa daqui foi uma boa jogada Então Né Então vocês podem Pode segurar aí o botão de De comentar o Cauê Ah, o Cauê é noob Porque Não valeu essa, tá É Né Só vale quando o Cauê nubar mesmo Tipo, fala Pô O Cauê nubou mesmo nessa Mas quando não nuba tanto Aí não Não pode colocar não Tá, eu vou melhorar aqui a fornalha Como eu falei Ahn Eu vou melhorar de novo Tá Então Pronto Agora a nossa fornalha Vai tá dando bastante minério Então É isso que a gente vai precisar Agora eu vou subir a ponte A ponte não Eu posso fazer o castelo De lã E posso fazer o castelo De madeira Só que de madeira Eu vou fazer de madeira Eu vou fazer de madeira Eu vou fazer de madeira Se não der a madeira A gente É Se não der Não, a gente já tem uma ilha ali Vai dar, vai dar Então vamos lá Como é que eu vou subir Esse Querido castelo Eu vou subir Ele Aqui Pelas laterais Vocês já vão ver Como é que vai funcionar Esse castelo Vai ficar lindo Deixa eu fazer aqui Nossa, eu vou usar Nossa, eu vou gastar muita madeira Olha Olha quem tá vindo ali Ah, não Que que é isso Que que é isso Eu não sei Ah, é inscrito Pera aí, maninho Vai É print Não é pra me matar não Tá, vamos tirar um print Aí Pronto Aí Tirou o print Ó, galera Eu vou fazer um negócio Que é zoeira Mas é porque o maninho Não tá com nada Tão Não, tão Ah Ah O maninho Não dá cor Eu ia bater nele Pra ele cair Pra perder a espada Cauê malvado, né Não, eu ia fazer Só pra zoar ele Mas tudo bem Já que Já que o maninho Não vai agressivar Na gente Vamos fazer Continuar nosso castelo Bora lá Ainda bem que ele deu Até uma espada Pra gente Maninho foi gente Fina pra caramba Eu gosto da galera Eu curto muito Encontrar vocês Os servidores Assim, logicamente Que algumas vezes A gente é obrigado A lutar, né Porque Assim, também A gente estraga A brincadeira dos outros Nossa, fiz Comprei item rato Mas tudo bem É, a gente A gente Né, que nem não Zoa a brincadeira dos outros Né, porque se a gente Ficar fazendo time no solo É errado Então por isso que Algumas vezes eu não faço Por exemplo Se eu for na ilha dele agora Eu quero que ele lute comigo, né Porque É o certo Aqui é tudo Um pouquinho de proteção É errado E aí Quando falta E quando falta Uma só Tá, vamos lá É Não, não, não É Beleza Eu acho que 16 Já vai ser o bastante Pra gente continuar Vou dar uma subida Por aqui Porque ainda dá pra subir Daqui a pouco Não vai dar mais pra subir Nossa Bugou Que isso Ó, tá bugando Pronto Voltou Na verdade meu cabo Deu uma travadinha aqui Foi Bom Agora o que a gente vai fazer Eu já fiz a Como eu falei Eu já tampei Aqui eu também vou tampar Pra Né Pra ninguém subir pela lateral Mas basicamente A gente já meio que deu Na verdade eu vou colocar Mais ali dos lados É Pronto Então a gente vai pegar Mais ou menos dos lados aqui Vai tampar tudo Igual eu fiz aqui ó Já deu uma tampadinha Beleza E agora eu vou dar Uma tampadinha desse lado Na verdade esse lado Tá suave Mas Sempre bom né Sempre bom Dar uma tampadinha Pronto Acho que tá bom Precisa de Muito mais Bom Agora pessoal Eu vou subir uma ponte Eu vou subir É Agora tudo Com lã A gente vai usar lã Agora bastante lã Então eu vou pegar Pra caramba Vou colocar Já que a gente tem bastante aqui Eu vou criar um bob Pra ele ficar aqui já na cama Eu nem protegi a cama Deixa eu dar uma protegida na cama Peraí bob Peraí bob Obrigado bob Oi bob Como é que você tá Tá bem maninho É Tô vendo que você tá Tá com uma cara Meio de Né 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 Você tá meio triste O que aconteceu bob Conta pra gente Vai Você tá feliz Tá bom bob Quando eu fizer aqui A A A A nossa torre né O nosso castelo Você vai ficar feliz Eu tenho certeza Absoluta Bob vai ficar feliz Tá Eu vou só tampar aqui a nossa cama Porque se alguém pular aqui A gente não perde a cama tão rápido Beleza Aí Beleza Fizemos Agora Só Levantar lá Eu vou fazer mais alguns blocos Pra gente poder fazer o castelo Beleza Beleza E agora vamos subir Esse castelo Como a gente vai fazer Pra subir Não Como a gente vai fazer Pra subir assim Deixa eu ver como é Eu não sei quanto que eu vou subir Aqui Eu vou tentar subir uns dois Pra Pra ficar mais fácil Pra gente não perder tanto tempo Então Sobe dois Dois E eu acho que eu vou fazer uma base Lá em cima Vocês vão ver Vai ser um negócio louco Hein Aí Aí Nossa Beleza Tamo 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 Já Já fazendo bonitinho Já tá bem Bem bacana Já tá bem bonito Na verdade Nossa A cama tá lá embaixo A gente tá muito alto Nossa Não, pera Eu vou Deixa eu ver pra onde A gente vai até subir Deixa eu pegar Pegar lá o diamante E a gente volta aqui Nossa Pra pegar o diamante Vai ser um negócio difícil Aqui Nu Pra pegar o diamante É a coisa mais difícil Que tem Eu vou aproveitar E já ir também Lá na ilha Pegar mais Eu preciso falar alguma coisa É Eu já sei né Pode Pode comentar Vai Pode comentar Vai É Pode comentar Eu sei Eu sei No bo Cauê noob Hashtag Melhor não comentar Não vamos falar nada Não vamos falar nada Só isso Só isso Vamos continuar aqui Eu só precisava de um diamante mesmo Eu não precisava de quatro Eu precisava só de um mesmo Pra evoluir lá Eu não precisava de mais Cauê Cauê Por segurança né Por segurança Vamos deixar no baú do Enderman Que a gente pode pegar na nossa ilha E Ah Eu esqueci o negócio Eu vou ter que Eu vou matar Tudo bem Eu só precisava de um mesmo Eu esqueci de pegar bloco Caraca Agora que eu vi Galera Falta uma ilha E a gente não terminou o nosso castelo Pera aí Ah não véi Eu preciso ser rápido Vamos lá Faça bloco Faça bloco Não É seis Ah não Aqui Boa Precisamos ser rápido agora Beleza Agora vai começar a dar esmeralda Eu vou fazer espada também E Vamos fazer bloco 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 Fazer um pack Boa Vamos lá galera A gente tem que terminar isso aqui Porque Agora o maninho pode vir aqui em casa Nossa Meu Deus E pior que eu tô sem esmeralda nenhuma Também é outro desafio A gente tá fazendo dois desafios ao mesmo tempo Sem esmeralda E o castelo Meu Deus do céu A hora que o cara vir aqui Ele vai falar Meu Deus do céu Que que esse maninho Que que esse caô Tá arrumando pra cabeça Tá Eu vou tampar aqui ó Pra ficar um negócio legal Nossa Olha isso Olha isso A gente tá tampando aqui Mas eu vou deixar o meio aberto Vocês já vão entender porquê Nossa Vai ficar muito legal Meu Deus Eu tô muito animado Ai Vai ficar tão legal Quando a gente olhar de fora Eu vou tentar olhar de outra ilha Pra ficar legal também Pra gente saber como é que tá De longe Pera Nossa ó Falei que não ia dar bloco Deixa eu descer aqui É Nossa agora tá dando diamante Não diamante não É esmeralda Beleza Vamos pegar aqui E fazer Beleza Vamos pegar mais Mais bloco né A gente vai precisar de muito mais bloco Eu vou precisar também disso Um pouquinho também E bloco Beleza E eu vou fazer umas maçãs Caso né Alguém vim A gente tem maçã dourada Pelo menos Vamos Vamos dar uma guardada aqui E bora lá Nossa podia dar Podia dar Nossa deu até Problema aqui no coração Pronto Voltamos É A gente podia também dar diamante né Por favor Podia ter dado diamante né Ia ser uma coisa linda Mas não dá diamante não Vamos Vamos ser rápido aqui Não é real que eu posso ir por cima aqui É verdade Por isso que eu fiz até aqui Eu posso subir por cima Em vez de ficar fazendo Ponte Ó pessoal Todo castelo que se Que se preze Ele é assim ó Ele tem Um sim ou não É É Tá certo Um sim ou não Pera aí Aí Não aqui não Nossa eu tô fazendo É É Não tá muito certo Mas tá legal O importante é isso É tá legal É Não tá muito certo Mas tá legal Tá legal Na verdade Esse daqui Devia ser aqui ó Aí Beleza Agora ficou legal Ó Ficou bacana Ficou bacana Só que agora eu vou subir as pontes Na verdade eu vou subir a única ponte do meio Porque todo Todo castelo que se preze Todo castelo bonito Tem que ter uma ponte Bonita Ponte não Uma torre na verdade né Não é uma ponte Ponte é É reto Cauê Que que você tá falando Ó Já vou entender Vamos subir E aí Ó Ó Ó Deixa eu fechar aqui Acho que Ahn Tá Beleza Eu acho que já tá Mais suficiente né Aí Beleza Aí galera Como eu falei Agora Nossa acabou certinho Deixa eu pegar mais aqui Nossa Daqui a pouco Eu vou conseguir fazer Tudo com As esmerodas que eu tenho em casa Meu Deus Tá vamos lá Fazer mais uns blocos Que agora eu vou subir uma ponte Ó Como é que a gente vai subir a ponte A gente vai subir a ponte assim ó Ó É Tá certo Tá certinho Cauê A ponte vai ser subida assim ó E aí eu vou botar escada aqui ó Não Primeiro eu vou subir a ponte Aí Nossa Eu tô ficando bem animado Vai ficar Mano Vai ficar lindo isso daqui Eu tenho que quebrar esse bloco aqui Que eu quebrei errado Na verdade É Na verdade eu tô certo Eu Que que eu tô Quebrando aqui Aqui ó Ó Agora a gente fecha aqui Deixa eu ver se alguém Ninguém tá na nossa ilha Beleza Ninguém tá na nossa ilha Vamos lá Caraca Vamos Vamos subir Tá aí Deixa eu tampar aqui Beleza Tá lindo Tá lindo A gente só tem que continuar subindo Fazer mais bloco Fazer mais bloco E ó Aqui é a nossa ponte Para o castelo Caraca Que da hora E lá em cima Eu vou fazer um negócio Que vocês vão curtir Eu não vou falar agora Calma É segredo É segredo Vamos subir aqui Ainda temos que terminar Nossa Nossa Botei uma escada errada Tudo bem Opa Eu ouvi um barulho Nossa Agora que eu lembrei Eu não botei armadilha né Eu não botei armadilha Se alguém vinha aqui Na nossa ilha Eu não Eu não tenho armadilha de nada É Não Não tenho armadilha de nada Não Tudo bem Tudo bem Ó Daqui a pouco já dá pra fazer A nossa armadura de diamante O Bob Ah o Bob tá protegendo Qualquer coisa ele Ele grita aí Se tiver vindo alguém Tá Vamos lá Continuando Falta pouco Falta pouco Vamos lá Eu vou subir Mais ou menos Onde achar que tá alto Né Onde a gente vê que tipo A gente subir e falar Nossa tá alto Beleza Não não Acho que aqui tá Não não Vou subir Mais um pouco É Acho que aqui tá bom Aqui tá bom né Deixa eu ver Aqui tá É aqui tá bom Aqui tá bom Já tá alto pra Nossa Meu Deus Cauê é louco Vamos subir Vou botar até lá em cima Nu Olha isso Caraca Tá muito alto Nu Tá muito Muito alto Eu tô até com medo De cair e tomar dano Aqui Nossa É bloco pra caramba Né Cauê Aí galera Nossa Tá pegando forma Tá pegando forma E beleza Chegamos onde eu queria Aqui A gente tem toda Toda torre Que se preze Tem que ter um lado Mais legal aqui ó Como assim um lado A gente precisa fazer um Tipo um Um gásinho que der pra gente ficar Deitado não Mas Poder ficar aqui em cima Não é uma plataforma Então a gente subir aqui Em cima da nossa plataforma Nossa plataforma tem que ser Bem Bem feitinha Porque senão alguém bate na gente Então vem aqui ó Ó Ó Beleza Aí Ó Acho que eu tenho que Colocar mais Mais uma É Aí Deixa eu tampar aqui Melhorar aqui atrás Né Pra ninguém Pra ninguém conseguir Bater na gente A gente cair Deixa eu dar uma Tá Nossa vai faltar mais bloco Bom que eu posso cair aqui direto E já cair na minha ilha Ó Caraca Isso é muito bom Sério Eu tô achando uma das melhores Construções que eu já fiz Bom pessoal Eu acho que eu vou Terminar aqui Vou dar os últimos retoques E eu já volto Galera Finalmente conseguimos fazer O nosso querido Castelo No Bad Wars Uhul Olha aqui Já tô mostrando ele Eu vou tentar ver de longe É O último cara que sobrou Pessoal Só pra vocês terem noção É o nosso inscrito Então O maninho Eu não sei onde ele tá Daqui a pouco a gente vai Sei lá Tentar Sei lá Eu falo pra ele vir pra cá Na verdade eu vou falar Vem Pra Minha Ilha Tá beleza Já pedi pro maninho Ir pra minha ilha Olha como ficou O nosso castelo de longe Ele ficou bem alto Nossa parece um Um dinossauro aqui ó De longe ó Não parece um dinossauro Caraca Olha ali ó Parece um dinossauro Que da hora E ele é bem feitinho Porque ó O que acontece Aqui embaixo é madeira Lá em cima é lã E lá em cima Olha que legal O maninho Acho que alguém quebrou aqui O que quebrou aqui Será que foi o maninho Eita Tá beleza Deixa eu fechar aqui de volta Eu vou fazer até um arco né Já que agora a gente tem Nossa a gente Deve ter Aqui ó Vou conseguir fazer A nossa armadura Dá pra gente até fazer aqui ó Deixa eu ver Melhorar a espada Que da hora Meu Que da hora E dá pra gente fazer melhor Que é o nosso arco Porque aí de lá de cima A gente consegue acertar Quem tiver De fora Deixa eu mostrar pra vocês ó De fazer o arco Fazer também Aqui pronto ó Aí deixa eu guardar aqui Meus itens E pegar o arco Só pra vocês terem noção Como é da hora Deixa eu guardar Os itens aqui no baú Pronto Já usei tudo isso Então a gente não vai precisar Usar mais Só Só as coisas que a gente tiver Na mão aqui ó Ó a gente sobe aqui em cima Todo bonitinho Legal que ninguém pode acertar Na gente né Porque tem essas proteções Do lado E aqui em cima A gente tem a nossa Mega torre né Nossa mega torre A gente consegue ver De qualquer lugar Onde alguém tá vindo Então se alguém tiver vindo De baixo Dos lados A gente consegue ver E Caraca Peraí O Maninho tá fazendo Um castelo também ali No Caraca galera O Maninho tá fazendo Um castelo também Bom vamos fazer o seguinte Como tá só eu e ele Eu vou falar pra ele É X1 né Que a gente vai fazer agora A nossa batalha Né Como a gente já conseguiu Fazer o nosso desafio né Como eu já falei ó A gente conseguiu fazer o desafio Então deixa o tapão no gostei E agora falta a última parte Que é Né Ver quem vai ganhar no X1 né Se é eu ou ele Eu vou fazer o seguinte Eu tenho uma estratégia Muito boa Eu vou usar o Bob né Porque o Bob É o nosso querido amigo E vou usar também Aqui uns bichinhos Então Eu tô mais ou menos de boa Já tô fortinho Acho que eu não preciso mais Sei lá De mais alguma coisa Não Já tô tranquilo Já dá pra encher Eu não preciso de espada De diamante Acho que ele também não tá Se ele tiver com espada de diamante Complicou pra gente Mas se ele não tiver É tranquilo Ah De pegar bloco Nossa Eu sempre esqueço de pegar bloco Eu sempre esqueço de pegar bloco Ih Cauê Boa Nossa Ô Bob Fica aí cuidando Da cama Ó o maninho tá vindo Pera aí Entra Aí Na verdade Hum Pera aí É pera aí Eu vou ter que Galera O que acontece É não Ele vai ter que matar o Bob Nossa Matou Pera aí Ixi Pera aí galera A gente vai tentar fazer O PVP Como o maninho é inscrito Eu vou fazer o PVP aqui em casa Pera aí Pera aí Eu vou ter que Infelizmente jogar esse Bob Pra fora Infelizmente Desculpa Bob Desculpa Bob Não 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 Pera aí Nossa Eu não quero matar meu Bob Eu não quero Ó Não Tchau Bob Foi um pouco triste Deixar o Bob Mas vamos lá Ó o maninho tá vindo Lá em Cima Ó Vamos Vamos maninho É aqui em cima Que nós vamos lutar Hein Caraca Hein Caraca Vai ser da hora O ruim é que é que o espaço Eu fiz um espaço pequeno Eu sabia que ia ter um PVP Aqui em cima né Mas eu posso dar uma aumentada Aí ó O maninho tá me ajudando Ó Por isso que eu gosto de jogar com a galera A galera É muito gente fina Então ó maninho Vem cá Beleza Deixa eu fechar aqui Vamos lá Beleza Vamos lá pro nosso PVP hein Três Vamos lá Três Dois Um E Vai Começou galera Começou Pera aí Não Aaaaa Eu acho que eu demorei muito Pera aí Não Ainda tem um spawn Ah Eu esqueci Não pessoal Vamos dar uma esperada aqui Pera aí Bom pessoal Vamos lá Começar agora O último PVP O maninho até falou que ele adora os vídeos do canal Então muito obrigado ao maninho aí que participou Foi o Fireman Muito obrigado maninho Ele até falou que ia deixar eu ganhar Maninho não precisa Vamos jogar justo Que eu acho que é o mais legal Se eu perder eu ganhar Não importa O que importa é a diversão Tá Não é pra deixar ganhar Beleza Então vamos lá Vamos Lá Beleza galera Come aqui minha maçã Vou jogar sem nenhum item Sem nada Vai ser o PVP normal Quando quiser Então Três Do Opa Pera aí Três Dois Um E foi Vamos maninho Ah ele tacou Ah ele tacou Olha Ele usou a minha estratégia Caraca É É pessoal Ele usou a minha estratégia Por isso que ele perdeu Tá vendo Ele ganhou uma Eu ganhei outra E é isso pessoal Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Foi bem bacana Se você curtiu Não se esquece do gostei aí embaixo E comenta Qual será o próximo desafio Que você quer Que o Cauê faça Tá bom Então é isso Até amanhã E falou